E se eu falasse pra vocês, manos, que a próxima temporada do Fortnite vai ser com temática da Marvel, vocês acreditariam? Pois bem, nem eu, tá ligado? Só que recentemente foi anunciado novas capas aí de HQs da Marvel com parceria com o Fortnite, indicando que isso realmente pode estar acontecendo. Bom, primeiro de tudo, eu quero falar uma coisa que muitos já sabem, mas pra quem não tá sabendo, há um tempinho atrás, né, a Epic Games anunciou que em junho desse ano vai ser lançada uma nova série, né, vou dizer assim, de HQs aí da Marvel com parceria com o Fortnite, chamada Zero War. E bom, a primeira capa, né, já tinha sido anunciada pra gente, essa capa aqui, que mostra, né, dois personagens aí do Fortnite, dois da Marvel que também já tem no jogo, o Homem-Aranha e o Wolverine, e atrás do Homem-Aranha do lado esquerdo a gente pode ver um personagem da Marvel que não tem no jogo ainda, a Shuri, né, ou seja, em junho, né, ali perto de junho, provavelmente a Shuri vai ser lançada no Fortnite, já que ela aparece nesse HQ aqui. Isso não é uma grande novidade, né, porque a Epic Games sempre costuma lançar personagens que aparecem nesses HQs de parceria, só que olhem só, mano, uma coisa bem importante é a questão das datas. Como eu falei, essa série aqui de HQ, Zero War, vai ser lançada em junho, e quando que a próxima temporada vai começar? Exatamente, em junho. Lá no menu, né, aparece que a temporada 3 vai começar no dia 3 de junho, tá, pode ser que a Epic Games acabe prolongando um pouco, né, comece um pouquinho depois, mas provavelmente de fato vai ser em junho, é que bate muito bem com o lançamento aí dos HQs, ou seja, a Shuri tem uma possibilidade sim de fazer parte do próximo passe. Só que olhem só, recentemente foi anunciado novas variantes de capas de HQs da Marvel, né, de parceira com o Fortnite, que vai estar sendo lançado em maio principalmente, né, pra galera poder comprar. E essas variantes de capas têm personagens completamente diferentes da Marvel que ainda não tem no jogo, ou seja, uma parada realmente muito, muito interessante que a gente tem que prestar atenção. Mas como eu disse, não são novos HQs, e sim, né, capas variantes de HQs já existentes, beleza? Mas enfim, já quero mostrar então pra vocês uma das capas, mostra o que, Manos? A Ursinha Rosa com a Capitã Carter, exatamente. É uma personagem que ainda não chegou no jogo, já vai aparecer numa dessas capas. Outra capa mostra o Omega, né, lutando ali com o Falcão Capitão, tá ligado? Muito da hora. O Omega acho o personagem muito bonito também, ficou bem legal essa capa aqui, na minha opinião. Ficou muito insana. Outra capa, Manos, que eu também achei insana demais, é essa aqui, né, que mostra a renegada flamejante junto com a Silk, né, que é uma personagem, pra quem não tá ligado, que é como se fosse uma aranha feminina, tá ligado? Se eu não me engano, o nome dela, de fato, é Teia de Seda, se eu não estou enganado, né, em português. Mas, enfim, Manos, uma skin que parece muito bonita, e a capa ali, né, com o tema de vulcão atrás, ficou muito, muito da hora. A gente pode ver também, né, saltando aí do ônibus, o Glupose ali em cima, o Hulk e a Giota, né, o meme, pelo jeito, vai se tornar realidade. A galera, né, já tá chamando ali de Hulk e a Giota, também bem interessante o novo personagem. A gente pode ver duas capas, né, que mostram personagens que já tem, né, ali no caso tem o Venom, e nessa outra ali tem a Capitã Marvel, beleza? Até aí também não tem muita novidade. Só que outras duas capas também mostram dois novos personagens. Essa aí vocês podem ver, então, a Lince lutando com a Felina, que é uma personagem da Marvel também, que eu não conhecia, sinceramente. E nessa outra a gente pode ver, então, o Punho de Aço, Manos. Exatamente, personagem que eu acho muito legal também no design dele, muito bonito, aparece aqui nessa capa variante também. Ou seja, Manos, são oito capas novas, e em seis delas mostram seis personagens diferentes da Marvel que não tem no jogo, né? Resumindo aqui de novo, Capitã Carter, o Falcão ali, Capitão, a Felina, o Punho de Aço, a Silk, né, a Teia de Cera e o Hulk e a Giota, tá ligado? Então, Manos, tem que prestar muita atenção, porque o lançamento das capas, como eu disse, vai bater também, né, muito perto do lançamento da próxima temporada. Boa parte dessas capas, né, vão ficar disponíveis pra galera comprar ali na metade de maio, mais ou menos, na metade pro fim. E a próxima temporada, como eu disse, né, tá planejada pra começar no comecinho de junho. Então, Manos, tudo tá batendo, já tem muita gente teorizando que a próxima temporada vai ser da Marvel. E outro ponto muito importante, quando que foi a última e a única vez que a Epic Games lançou HQs com a Marvel, né, de fato, o lançamento e tudo mais? Foi no dia 27 de agosto, né, a série de HQs ali do Nexus War, que foi exatamente no dia que lançou a temporada 4 do capítulo 2, temporada que todo mundo sabe, foi completamente, né, com o tema da Marvel. Agora uma nova série, né, vai chegar, então será que de novo vai ter uma temporada da Marvel? Manos, realmente isso pode acontecer, tá? Eu não tava esperando isso, pra ser sincero, porque eu acho difícil a Epic Games repetir um tema, só que aquela história, né, a Marvel tá botando dinheiro ali, eles tão ganhando muito dinheiro, a Epic Games não é trouxa, eles não vão perder grana e acho que dera muito certo. Muita gente, inclusive, gostaria de ver uma nova temporada da Marvel, né, muita gente que perdeu a temporada 4, tipo, não jogava na época ou parou de jogar, né, acabou perdendo vários personagens. Pode ser que nessa próxima temporada vão chegar, então, né, todos 7 personagens que eu falei aqui pra vocês, né, os 6 que aparecem ali nas capas variantes e também, né, Shuri, que é a irmã do Pantera Negra, né, que aparece, então, na capa do novo quadrinho que vai ser lançado em junho. Enfim, mano, isso daí é uma teoria que eu achei bem interessante para compartilhar com vocês. Estamos aqui ainda no começo, né, da temporada 2, então, pode ser, né, que não seja verdade, pode ser que na próxima temporada, tipo, essas skins cheguem na loja, alguma coisa assim, só que não sei, né, mas eu achei uma teoria realmente bem da hora, pra mim faz sentido, muita coisa se encaixa. Pode ser, né, que boa parte dos personagens que eu falei aqui vão chegar, de fato, na próxima temporada. Outro personagem que eu acho que vai chegar em breve é o Cavaleiro da Lua, né, só que esse aí eu já falei que eu acho que vai chegar nessa temporada ainda, porque a série dele já estreou, então, eu acho difícil que chegue só na próxima temporada. Mas, enfim, né, pelo jeito, a parceria com a Marvel ainda tá muito em alta, ainda, pelo jeito, tem muita coisa pra chegar, e a teoria, né, que tá circulando aí, que eu acabei de falar pra vocês, é que o próximo passo, na próxima temporada, pode ser com o tema da Marvel, né, aí, de novo, né, se repetindo, a temporada 4 do capítulo 2. Comenta aí se você acha que faz sentido, se você acha que não faz sentido. Se for verdade, você gostaria mesmo que tivesse skins, essa aí que eu mostrei no Passo de Batalha, qual o novo personagem da Marvel, né, um que não tem no jogo, que você gostaria de ver, né, enfim, fica à vontade pra comentar aí embaixo a sua opinião também. Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre um evento anunciado hoje pela Epic Games, que vai começar nesse mês, tá, o Festival das Lanternas. Se eu não me engano, já teve, né, um evento, assim, do ano passado, e de novo, né, então, vai ter esse ano. A Epic Games colocou, né, que esse evento chega em breve, fique ligado para ter a chance de se inscrever, concluir desafios e ganhar recompensas no jogo. Então, vai ser uma daquelas, uma daqueles eventos que é pra você se inscrever, talvez tenha, tipo, inscrições limitadas, né, tipo, um limite de jogador, então, tem que ficar esperto, né, quando já for anunciado, eu vou tentar trazer o vídeo mais rápido possível, né, pra galera que assistiu já se inscrever, conseguir participar, né, porque ali diz que dá pra concluir o desafio, né, ganhar recompensas, então, né, coisas boas, logicamente. E no final da matéria, eles falam, né, então, que o Power Shong, acho que é assim que se fala, crão o seu próprio pacotão vestiário, que estará disponível na loja a partir do dia 20 de abril, né, então, só daqui a alguns dias ainda, e é esse pacote aí que vocês estão vendo na tela agora. Então, se você curtiu, né, o pacote dele, fica ligado, então, na loja, né, do dia 20, acho difícil, né, todo mundo lembrar até lá, mas, enfim, acho que eu vou estar avisando vocês quando chegar mais perto aí da data, né, pra quem quiser comprar e já preparar os E-Bucks na conta. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí o que você achou da teoria, né, que eu falei aí da próxima temporada, ser com temática da Marvel, ou a primeira série, né, de HQs foi lançada no dia do lançamento da quarta temporada, né, apareceu muitos personagens que chegaram naquele page de batalha da época, então, o que será mesmo a coisa que vai acontecer agora, tipo, essas novas capas variantes indicando personagens que podem estar chegando na próxima temporada? Como eu disse, né, apenas uma teoria, mas, pra mim, muita coisa se encaixa, enfim, né, comente aí o que você acha do assunto também. Se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito. Então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!